Então, vai a Mala Amarela, né, Teixeira? Teixeira e Amabai, cantando a Mala Amarela pra todos que gostam do modão sertanejo. Juntamente com Paulo Vicente, que está fazendo pra nós aí esse trabalho bonito aí. Obrigado, Deus te ameaçou. É o Domingão sertanejo hoje, bacana, presença aqui no Baixorá, na fazenda, na propriedade do Sr. Gesso e do Amabai. Deixa cair! Música Era um quarto e meia, passava um pouquinho, os clarinhos rasgavam o paixão. Era um trem noturno, que me apontando, e logo parando na bela estação. Quando tremia, meus olhos molhavam, o meu pai do lado ia parar no chão. Beijei o seu rosto, me disse que na hora o mundo lá fora, grita era pai e dano. Entrei no padrão, corri pra canela, na Mala Amarela, pro velho cadeiro. O trem deu batidas, ouveu bruxamente, ali novamente, suas mãos me beijei. O mundo vai adiante de minha casinha, e minha mãezinha de terra no portão. Ela não me viu, e no trem da corrida, ouve a batida do velho Susan. O céu do senhor da polcão, na vizinha, dizia que vinha do mar Aradão. Ele disse, também, eu cheio do corteiro, é a primeira vez que deixo o sertão. Ele disse, eu conselho, e ele me disse, que eu ouço a delícia, é duro de mar. Eu sou bem, mas deve, posso aconselhar, eu sou bem, mas deve, posso aconselhar, é duro de mar, instante dos mar. Eu nunca esqueci o que o velho falou, o tempo passou e pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma, lá na plataforma meus pais adestem. Eu se convorri, abracei ele e ela, e a mala amarela, meu filho, eu não vi. Seu pai, acredite na bala de um homem, pra não passar fome e a malha o peito. Que pena, que pena, era minha lembrança, eu trouxe herança do seu ator. Mas deixe pra lá, eu vou esquecer, a herança é você e você já vou. Teixeira da Bahia, mala amarela, modão santanejo, moda boa de Maraconta. O que que vem pra nós aí? Dá uma olhada aí na pasta aí. Como é que fala essa pasta aí, é o repertório? Morrendo de agulha. Essa é uma música do nosso disco, a gente vai... Canta direto de autoria de vocês. É, é uma música que nós gravamos em 86, né? É, o escanta-cabeça do meu Paulinho depois. De autoria de Teixeira, mamãe. Mas pode, pode. É isso. Isso aqui é uma gravação, não bater no papo, isso aí não atrapalha. É. O que que vem a moda aí? É, Morrendo de Amor, uma música do nosso, do disco que nós gravamos em 1986. Música de autoria de vocês? É, de compositores, é desconhecido até, na nossa época lá. Não é conhecido. Vem aí, com Teixeira e a mamãe. Morrendo de amor. Morrendo de amor. Por quê? Por ela. É, morrendo de amor. Música de autoria de vocês? Música de autoria de vocês. 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 Vamos aplaudir! Aí fala Belmonte Amaraí. Mas é, vamos aplaudir com Teixeira de Amaraí. Falando em nome dessa dúvida também, fizeram muito sucesso. Belmonte Amaraí. Belmonte Amaraí. Soldado Minha Terra. Acho que foi a mais inédita, né? A que marcou mais a vida deles. É verdade. Eu gostaria, se vocês souberam de Belmonte, porque eu estou gostando desse estremido de voz do Teixeira. Se der para cantar do Duque Dalvão. O Dalvão que faz esse estremido na música, não é ele? É um deles, né? O Teixeira faz essa... essa... essa tremida assim. É, é o Dalvão. É que nós não temos preparado agora uma vez. Rastonareia. Rastonareia é dele. Eu sei. É deles. Pode cantar, Rastonareia. Vamos fazer um esforço. Rastonareia, Rastonareia, depois canta... Soldado Minha Terra, Belmonte Amaraí. É. Vamos tentar Rastonareia. Rastonareia, música de Duque Dalvão cantando na voz. Nossa! Vem, tem cheira, Babai. Tem cheira, Babai. Deixa cair. Modão de sertaneja. O sonho que eu tive esta noite... Foi um sonho que eu tive esta noite... Um exemplo de amor. Sonhei na praia de serta. Eu, na minha alma, por nós os treinou. Sonhei na praia de serta. Eu, na minha alma, por nós os treinou. Escolhei no marco. Cenas, por mim esqueceram, que tudo que fiz Nesta vida Ele me fez recordar. Sena dançou aos felizes Que a mente era parta na hora da ceia Por onde eu havia passado Ficaram dois pares virados na areia Então o Senhor me falou Em seus belos momentos passados Para guiar os seus pastos Eu caminhava ao seu lado Porém a Paula Guité Tinha que aparecer Quando passavam as cenas Das horas mais tristes de todo o meu ser Então ao Senhor reclamei Somente de honrado ficou Quando eu mais precisava Quando eu sofria e chorava O Senhor me abandonou Naquele instante sagrado Que ele abraçou e dizendo assim Usei a coroa de espinhos Corri numa cruz e duvida de mim Filho, esses atos são teus Ouça o que vou lhe dizer Nas suas horas de angústia Eu carregava a você Vamos lá para a vida Tem sério, Emmanuel Gente, de repente a pessoa está caminhando No dia a dia da nossa vida E de repente nós pensamos assim Fala assim, meu Deus do céu No momento mais difícil da minha vida Onde é que tem o Pedro Goulos? O Espírito de Deus me abandonou E foi aquela hora que ele carregava a pessoa Que está junto no horário Na aldeia mais dolorida Do dia a dia da gente Que a gente passa Tem gente que fala assim Deus, eu preciso sofrer tanto assim Me ajuda Me carrega um pouco Não estou aguentando mais essa dor Mas Deus, como diz Dá o frio de acordo com o cobertor E a cruz E a cruz também Nós temos que não carregar a nossa cruz Diz que uma pessoa Um Senhor que estava carregando a cruz Você já deve ter visto essa história já Estava carregando a cruz E ele pegou e falou lá Com Deus, né? Com Jesus Com Deus Com a mãe de Jesus Falou assim Eu queria ver Se trocar essa cruz A cruz é muito pesada Falou assim Vira Está com o seu nome Saletá Vira para baixo Vira Dá uma voltinha aí E vê se acha amarela Se acha amarela Você vai pegar Ele rodou 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 Quando pensa que não Ele chegou e Quando pensa que não Ele chegou e falou assim Agora Ele pegou aquela cruz E falou assim Agora achei uma cruz leve aqui Vira ela Vira ela Vira a dele Aí falou assim A minha cruz estava leve E eu não sabia Eu pensava que a minha era mais pesada Então Deus deu a cruz para ele De acordo com o que ele Para ele carregar Aguentar aquele peso E se portar Que é que o pessoal Vem um monte de maraí Vem rodão aí Saudade da terra Saudade da terra Não Ah O doutor O doutor Saudade da minha Não Eu ia pedir Atendendo a pedido Do Paulinho Vamos contar a saudade Atenderam o pedido Do locutor Paulo Roberto Vicente Tá tudo certo Então me deu certo A beijo com o Paulo Roberto É o chapa quente Com o Paulo Roberto Vicente Fui Vamos lá Depois vem aí O Doutor Não sai Saudade da minha Té Saudade da minha